Multas por falta do uso do cinto de segurança crescem nas rodovias do Oeste Paulista. Uma ferramenta que é para proteger as pessoas dentro dos veículos, mas que muita gente ainda não usa, principalmente no banco traseiro. Um adolescente de 13 anos morreu na região por não usar o cinto de segurança. Item de primeira necessidade, o cinto de segurança é o principal aliado para salvar vidas. Mas ainda assim, muita gente não usa. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é infração grave, o que rende 5 pontos na CNH e multa de R$ 195. Morreu até um conhecido meu aqui, no Machado. Ele vinha a vir, capotou o carro e o rapazinho fez aniversário, estava sem o cinto, por falta do cinto. O cinto ele previne bastante coisa, né? Segundo dados do InfoSiga, divulgados agora, de janeiro a abril desse ano, as multas passaram de R$ 3.300, bem acima das R$ 1.400 aplicadas no mesmo período do ano passado, por exemplo. A alegação da maioria dos motoristas, não porque eu conheço a região, eu conheço a malha viária da região, conheço bem essa estrada, conheço bem essa rodovia, e daí não utilizam o cinto de segurança, porque vão logo ali, vão chegar, confiam em ser um bom motorista, mas não é só isso. Seja para o motorista ou para os passageiros, não importa. As consequências, em caso de acidentes, sempre vão ser as piores. Ainda no levantamento do InfoSiga, foram 62 mortes nas ruas e estradas do Oeste Paulista. Uma delas, bem recente, de um garoto de 13 anos. O carro em que ele estava capotou nesse trecho da estrada da amizade entre Prudente e Álvares Machado. O corpo foi arremessado para fora do veículo. Ele bate a cabeça, por exemplo, no teto, e consequentemente, quando bate no teto, o pescoço vai virar e tem o ferimento na coluna cervical, na região do pescoço. A pessoa pode ficar tetraplégica, por exemplo. Mas um dos ferimentos mais graves é quando ele é jogado para frente, bate no parabrisa e bate a cabeça. Bateu a cabeça com uma pancada forte, isso vai trazer consequências. Vai sangrar, ter sangue dentro da cabeça, vai formar coágulo. E isso é muito grave. Então isso pode acarretar a pessoa morrer.